O que você fez quando o helicóptero caiu, amor? O que você fez? Você veio! Estou mortosinho! Você não fez nada pra ajudá-lo, não tentou salvá-lo, você deixou... Eu estava desesperada, eu estava com medo, eu estava com muito medo, eu estava grávida, eu estava com medo por mim, eu estava com medo pelo meu filho. Eu não consegui pensar em nada, entendeu? Só no desespero, o Paco estava alucinado, eu só nadei, 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 eu não agi. Eu agi pelo desespero, só isso. Ele deixou meu filho morrer. O senhor quer saber de uma coisa, doutor Afonso? O Paco, ele teve o fim que ele mereceu. Como o senhor merece ter um fim muito pior que ele. Meu fim não vai ser bom. Quase que certamente deve ser a mal. Mas está longe de ser um fim como o seu. Ah, o seu fim, Bárbara. O seu fim vai ser terrível, Bárbara. A menos que... você faça um acordo comigo. Para que eu ia fazer isso? Eu não tenho mais nada a perder. Para que eu não vou fazer acordo nenhum. Ao contrário, Bárbara. Ao contrário. Ao contrário. Você tem muito a perder. Você ainda tem muito a perder. A não ser que você... me deu o Otávio, legalmente. E denuncia esse canister carnalha que viveu ao seu lado, a polícia. É isso que eu quero. É um acordo. Aí eu não denuncio você, a polícia. Então... Que tal? A cadeia... ou a miséria? O que é que você prefere? Dos mares... o mais suportável. O que é que você me diz? A cadeia... ou a miséria? Você acha mesmo que o Afonso vai continuar gostando de mim? Claro, Otávio. Você vê... Olha, o Raí não era neto do Afonso. O Afonso adotou o Raí. Agora o Afonso vai adotar você como neto. O Raí e eu a gente trocou de lugar, né? É... O Afonso e eu gostamos muito de você. Muito mesmo. Você vai ser o nosso neto pra sempre. Eu tô achando que você preferia ser filho do Paco. Não. Eu gosto de ser seu filho, sim. Só tenho pena do Raí. E o meu pai tá vivo dele, não. Chato isso, né? Não, mas o Apolo pode ser assim como um pai pro Raí. Olha só, filho. O Afonso vai me ajudar. Eu vou provar que eu não fiz nada de errado. E a gente vai poder ficar junto pra sempre. Vai ser legal, mas eu fico pensando numa coisa. Tô começando na minha mãe, tô com pena dela. Vem cá, é só uma vez de jogar. Você vai jogar, não? Ah, tá. Cadê? Obrigada. Bárbara, você é um ser humano abjeto, capaz de todas as baixezas. Mas você é esperta. Você sabe que você não tem escolha. Não tem. Ou você denuncia o Tony e abre mão do Otávio pra mim. Ou então eu te boto na cadeia. É isso. A cadeia ou a miséria. Bom, e eu ainda posso te dar algum dinheirinho. Não muito. O suficiente pra você não passar fome. Foi o Caíque, não foi? Foi ele que me entregou. Ele deve ter conseguido gravar alguma conversa minha com o Tony. Te mostrou. Foi ele. Não pode dizer que foi, nem como foi. Não pode. Você não pode fazer isso. Você não tem o direito de tirar meu filho de mim. Ninguém tem o direito de tirar o filho de uma mãe. Que mãe você é? Que mãe é você? Porcaria de mãe. Você não é mãe. Coisa nenhuma. Eu tenho todo o direito de tirar o seu filho. E é o que eu vou fazer. Quer saber de uma coisa, quer? Vai pro inferno com as suas ameaças. Eu não vou fazer nada do que você quer. Eu não vou aceitar porcaria de acordo nenhum. Dane-se você. Dane-se o seu dinheiro. Seu poder. Dane-se a sua autoridade. Eu não vou sair daqui. Esse apartamento é meu. Ninguém tem o direito de me tirar. Tá bom? Eu vou pegar minhas roupas. Eu vou pegar minhas coisas. Coisa nenhuma. O que é que você vai pegar aqui? O que é que você vai pegar aqui? O quê? Aquele colar que você roubou pra incriminar a preta, aquilo? Os dólares que você roubou com esse cumprimento, esse gangster que você tem. É isso que você vai pegar? Criminoso. Saia daqui. Isso é crime. Saia. Você não pode me dizer, velho desgraçado, velho. Joga esse traste no meio da rua. Joga ela no meio da rua. Velho desgraçado. Você não vai ficar assim, não. Você me paga, velho. Solta. Velho desgraçado. Você me paga.